Precisamos falar de Tiquinho Soares no Brasileirão 2023 Os números desse cara aqui são ótimos E cara, é tipo surreal o que esse cara tá carregando o Botafogo nas costas Não, acho que até exagerar da minha parte porque o Botafogo tá arrumadinho ali Mas ele ali, ele é metade do time, vamos supor Ele tá decidindo demais, cara Em 10 jogos são 9 gols e 3 assistências Ele é simplesmente o artilheiro do campeonato até aqui O cara que mais participou direto pra gols no campeonato O cara tá simplesmente amassando, tá simplesmente quebrando tudo, tá comendo a bola E como se não bastasse, o Botafogo é líder do campeonato muito por causa dele O Botafogo chegou a 27 pontos graças a mais um gol de Tiquinho Soares O time venceu o Cuiabá por 1x0 lá em Cuiabá no Mato Grosso A vitória importante fora de casa, o Botafogo agora enfrenta o Palmeiras Nesse final de semana pelo Brasileirão Um jogo que vai ser difícil, mas o Glorioso aí já tem pelo menos A primeira colocação do campeonato assegurada pelo menos por essa rodada